Eu te disse o que queres, mas de uma vez para sempre Eu sei que não estás contente desta saudade sem fim Diz o que queres, não te importes magoar Se já deixaste de amar, és mais um fato de mim Talvez um dia reconheças o quanto eu amo Talvez um dia tu me dês justo o valor A vida é certo, dá-nos tanto desengano Mas que seria da vida se não existisse amor? Diz o que queres, mas foge pelos olhos brilhos Que eu não quero ver os teus no ciúme envergonhado Diz o que queres, diz por uma só hora Eu vou com a vida fora, dizendo coisas ao meu favor Talvez um dia reconheças o quanto eu amo Talvez um dia tu me dês justo o valor Que a vida é certo, dá-nos tanto desengano Mas que seria da vida se não existisse amor? A vida é certo, dá-nos tanto desengano Mas que seria da vida se não existisse amor?